Eu quero agora falar de um outro assunto também envolvendo a volta às aulas. É a busca por materiais escolares que lotam as papelarias. A dica é pesquisar para economizar. Veja na reportagem. As cores são variadas, os modelos e tamanhos também. Os produtos são inúmeros. Nessa época, chamada de Natal das papelarias, esses estabelecimentos ficam assim, lotados. Pais, mães e filhos em busca dos materiais escolares, antes que seja tarde demais. A Luciana diz que começou a se preparar meses antes, para que quando chegasse a hora, pudesse gastar além do orçamento. Me preparei o ano passado, fui guardando um pouquinho até chegar agora para dar uma esticadinha a mais, comprar o caderno que as meninas querem, o personagem. Se não preparar, não tem como. Quem gostou foi a Maria Fernanda, que pode comprar o que quiser. Eu gosto de comprar coneta, lápis de cor, são a parte que eu mais gosto. Mesmo em tempos de crise, a expectativa é de que as vendas aumentem em torno de 4%. Nesse ano de 2019, comparando com o ano de 2018, nós estamos com uma expectativa média de um incremento em torno de 4%. É claro, existem empresas que poderão ter um percentual maior, outras menor, vai depender muito da estratégia de cada um. Nessa papelaria, por exemplo, o aumento esperado é o de 15%. Para isso, Ricardo explicou que teve que se antecipar nas compras. Nós estamos trabalhando para ter um crescimento de 15%. Com isso, a gente antecipou as compras, conseguiu comprar melhor, teve um aumento de inflação que gerou em torno de 8% a 10%. E a gente conseguiu negociar para poder não repassar isso para os clientes. Então, a gente está com a expectativa de ter esse aumento de, no mínimo, 15% no volume de vendas em relação ao ano passado. Em tempos de crise, para o brasileiro, a regra é enxugar o orçamento. E para atrair os clientes que precisam comprar a lista de materiais escolares, o jeito é oferecer promoções, descontos e até crediário facilitado. Nós estamos aí com vários produtos com um preço bem, com um bom preço de custo, para poder o cliente vir e ele comprar o material conosco. E também nós abrimos o crediário próprio, onde a gente pega e facilita para o cliente, para ele dar uma pequena entrada e parcela as outras parcelas suaves, para que ele possa vir e comprar e também ficar fiel à papelaria e que ele consiga, durante o ano todo, ele vem e compra, continue comprando. Para quem ainda não foi às compras da chamada Volta às Aulas, aí vai o alerta. Os cadernos podem estar até 10% mais caros do que no ano passado. O preço mais salgado pode ser notado ainda em outros produtos. Para não se surpreender, o superintendente da Câmara dos Dirigentes Logistas explica que pesquisar antes de comprar é o melhor negócio. É importante que os pais pesquisem, procurem, não vá só numa livraria, numa papelaria, que possam buscar mais empresas, que possam negociar de uma forma melhor. Olhe para o seu lado financeiro, dependendo da situação, existe aí o crediário, existe parcelamento. Então busque, pechinche de fato, que nós temos certeza que ele vai conseguir comprar aí e de acordo, e não prejudicar a sua vida financeira e assim pagar de acordo com a sua saúde financeira. Bem, eu quero aproveitar aí, depois dessa dica importante aí, na reportagem do Lucas Machado, chamar o meu amigo Paulo da Dallas Papelaria, porque eles também têm um recado especial. Tchau!